A Justiça da Suécia anunciou a reabertura do caso de 2010 por suposto estupro contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange. A procuradora Eva Persson disse que vai solicitar que Assange seja entregue a Estocolmo mediante uma ordem de detenção europeia. Assange foi detido em 11 de abril pela polícia britânica na Embaixada Equatoriana, em Londres, onde passou sete anos refugiado. O anúncio de Estocolmo é um novo capítulo da novela judicial que dura quase uma década. Assange e seus apoiadores denunciaram uma manobra para provocar a extradição do australiano aos Estados Unidos para que responda pela divulgação de documentos secretos americanos pelo Wikileaks. Para evitar esta extradição, Assange buscou refúgio em 2012 na Embaixada do Equador, em Londres. Na ausência do australiano e sem capacidade para avançar com a investigação, a Justiça sueca arquivou o caso em maio de 2017. Após o anúncio da Justiça sueca, Wikileaks afirmou que a reabertura do caso permitirá a Julian Assange limpar seu nome. O jornalista islandês Christian Hafson, chefe de redação da plataforma que divulgou milhares de documentos confidenciais, afirmou em um comunicado que houve pressão política na Suécia para a reabertura do caso.